Na verdade, o nosso habitat, o nosso meio cultural, histórico, geopolítico, econômico, diplomático, comercial, e a China, Rússia, Índia, que é isso que vai contar no mundo, 70% da população está na Ásia, no mundo. A gente esquece esse detalhe, que o Brasil é um continente, o Brasil é uma potência. Diz que se trata, ele vai virar uma fazenda extrativista submetida aos Estados Unidos ou ele vai virar uma nação soberana independente? Se nós observarmos isso, o eleitorado identifica o Bolsonaro como homofóbico, machista, antiambientalista, antiglobalista, que significa que ele é anticosmopolita, anti-ciência. Isso vai pesar muito o voto do jovem, da mulher e da juventude que está na luta, porque o Bolsonaro produziu consciência, organização, luta e soluções. A política dele trouxe para a luta, para a sociedade, milhões de jovens que foram politizados no bolsonarismo, que não estão no passado, não estão na disputa do golpe, da Lava Jato, da prisão do Lula. Eles estão no anti-bolsonarismo, porque o Bolsonaro, o conjunto da obra do Bolsonaro é um desastre, é uma tragédia humanitária, é um desastre nacional. Evidente que ele tem base social, evidente que as elites piscam, namoram, dormem com o inimigo, que é o inimigo deles. Porque se o Bolsonaro for reeleito, o Brasil vai ter uma revolução social, como teve no Equador, na Colômbia, no Peru, é inevitável.